O Mistaku está em Dubai e ele vai expor, é expor 2020, 20 ou 21, não sei bem, né? Acho que é 20 porque Covid, o que é o que? Então ele está lá numa exposição, ele vai mostrar aquilo de melhor que ele sabe fazer. A vida do Mistaku também está muito boa. Está pipocada. Tem a sua renda rova. Desde que ele se casou. Casou, se ganhou o prêmio em Roma, agora está em Dubai. A vida está pipocada, parabéns, Mistaku. É para estar pipocada, Mistaku. Então, sem muitos comentários para ele, não vale inveja. Não vale inveja, não é? Não vale inveja, não é? Não de elas. Vamos lá ver o Renildo Mandava. Renildo Mandava, ele que completou 20 anos.